Hoje vamos falar um pouco mais sobre mecânica quântica, ou física quântica, como queiam. Embora não ser uma ciência nova, entretanto a sua compreensão, resultados, estudos, pesquisas e experimentos só estão sendo sentidos nos últimos anos. Bom, isso por parte do grande público que sempre recebe as informações depois que todas as pesquisas são passadas por várias etapas, inclusive testes experimentais, e que se tornam posteriormente efeitos em dispositivos que farão parte do nosso dia a dia. Mas mesmo assim, muitos ainda não percebem esses efeitos como derivados da física quântica. De fato, a maioria das pessoas utilizam esses recursos, mas não avaliam que toda essa tecnologia que utilizamos hoje é proveniente das últimas descobertas da física quântica. Mas afinal, o que é e do que se trata a mecânica quântica? A mecânica quântica é a parte da física ou teoria que estuda o mundo subatômico, como o átomo e as partículas que o compõem, como prótons, nêutrons e elétrons. Os estudos da mecânica quântica possibilitou aos físicos compreenderem uma série de efeitos ou fenômenos que antes eram incompreendidos por parte da física newtoniana, como a radiação de corpo negro, os orbitais dos elétrons, o efeito fotoelétrico, o comportamento dual da matéria e radiação, o vácuo quântico e muitos outros fenômenos. A física convencional, descrita como física newtoniana, foi incapaz de descrever muitos efeitos do mundo subatômico quando estes passaram a ser observados pelos cientistas. Os cálculos não batiam e havia muita dificuldade em determinar com precisão o momento, posição e o comportamento das partículas subatômicas. Mas não é só o mundo subatômico que é explicado pela física quântica. A mecânica quântica é usada também para explicar fenômenos do macroscópicos, cuja compreensão só é possível levando em conta que o comportamento microscópico da matéria é quântico, é granulado. Essa ciência teve origem aproximadamente no início do século XX. Para designar melhor essa teoria, temos que analisar melhor o seu nome, física quântica, que tem origem no latim, ou seja, quanto, que significa quantidade. Assim, podemos dizer que a palavra se refere à unidade de energia expressa em um sistema. No caso da radiação eletromagnética, por exemplo, temos a unidade mínima de energia desta radiação um quanto, que no caso é o fóton. A mecânica quântica teve suas bases estabelecidas por descobertas científicas no final do século XIX e início do século XX, que foram essenciais para a física moderna. Entre as revelações científicas do período estiveram a descoberta dos raios catódicos de Faraday em 1838, o problema da radiação do corpo negro de Gustavo Kirchhoff em 1859 e a proposição de que os estados de energia de um sistema físico poderiam ser discretos de Ludwig Boltzmann em 1877. Mas foi somente em 1900 que Max Planck formulou a hipótese de que toda a energia é irradiada e absorvida na forma de elementos discretos chamados de quantas. De acordo com essa teoria, cada um desses quantas tem energia proporcional à frequência da radiação eletromagnética emitida ou absorvida. A ideia de Planck foi extremamente importante e mudou o jeito de se fazer ciência no planeta. O desenvolvimento da física quântica se deu ao longo do século XX e contou com a contribuição de importantes cientistas como No ano de 1925, Bohr e Heisenberg publicaram resultados que rematavam a teoria quântica. A partir da postulação de Einstein surgiu uma série de debates, teorias e testes envolvendo todo o campo da física quântica, culminando com a 5ª Conferência de Copenhague em 1927, que reuniu físicos e químicos de diversos países do mundo. Dessa convenção ficou estabelecido que 1. As previsões probabilísticas feitas pela mecânica quântica são irredutíveis, no sentido em que não são um mero reflexo da falta de conhecimento de hipotéticas variáveis escondidas. 2. A interpretação de Copenhague considera sem sentido perguntas como Onde estava a partícula antes da sua posição ter sido medida? 3. O ato de observar provoca o colapso da função de onda, o que significa que, embora antes da medição o estado do sistema permitisse muitas possibilidades, apenas uma delas foi escolhida aleatoriamente pelo processo de medição, e a função de onda modifica-se instantaneamente para refletir essa escolha. Desta forma, a década de 1920 foi marcada pela evolução da mecânica quântica, tornando-a a base padrão para a formulação dos estudos da física atômica. Todas essas descobertas, realizadas por inúmeros cientistas há cerca de um século atrás, e que estabeleceram os fundamentos da mecânica quântica, não foram aceitos assim de uma hora para outra. Houve muitos debates, contestações e resistências em aceitar as inúmeras constatações feitas em pesquisas envolvendo o mundo quântico, e que afetavam diretamente o mundo macroscópico. Albert Einstein foi um dos que relutou em aceitar as novas propostas e hipóteses lançadas por companheiros seus de ciência. Tanto é que houve um intenso debate entre Einstein e Bohr, mas no final Bohr saiu vitorioso, pois a maioria dos fenômenos da física quântica foram comprovados em experimentos em laboratório. Apesar de sua contestação, Einstein foi um dos que muito contribuiu para o desenvolvimento desta ciência, e temos como exemplo o efeito fotoelétrico, pelo qual ele ganhou o prêmio Nobel. Como vimos, a mecânica quântica se tornou a base teórica e experimental de diversos campos da física e da química, mudando assim o paradigma de como se fazer ciência no planeta. Entre as áreas por era estudada estão Física da matéria condensada, Física do estado sólido, Física atômica, Física molecular, Química computacional, Química quântica, Física de partículas, Física nuclear, Biologia quântica e outras. Os muitos fenômenos já descritos e popularizados pela física quântica solidificou conceitos que antes eram taxados como impossíveis de acontecer. Embora esses fenômenos serem descritos a nível micro, não podemos esquecer que tudo antes de ser macro é micro. Uma das constatações mais importantes da física quântica é que à medida que um corpo ganha dimensões, ele por algum motivo deixa de se comportar com os efeitos quânticos, ou seja, é quebrado o estado de coerência quântica, assumindo assim o corpo, um estado no qual a física newtoniana pode explicar. Mas muitos podem perguntar, onde eu vejo os efeitos ou fenômenos da mecânica quântica na prática? Podemos ver esses efeitos nos muitos dispositivos que usamos no nosso dia a dia, em nossos smartphones, nas TVs de últimas gerações, nos geradores nucleares, nas bombas nucleares, na fusão nuclear em estrelas e, claro, na computação quântica. Nos dias atuais, temos muitos experimentos em andamento que relacionam a física quântica com o desenvolvimento tecnológico. Um deles é a geração de energia através dos raios infravermelhos, que constantemente banham a Terra. Energia que é desperdiçada por falta de uma tecnologia adequada para capturá-la. Mas graças a um dos fenômenos quânticos, o tunelamento quântico em nano antenas, esta possibilidade hoje já acontece e está em vias de desenvolvimento. Assim também acontece com muitos outros experimentos que terminarão em inovações tecnológicas que tiveram como origem efeitos quânticos. Um outro fator que a física quântica está trazendo ao mundo é a forma como a ciência e cientistas estão encarando a realidade. Depois dos muitos conceitos quânticos estabelecidos no planeta, a forma como se passou a ver a relação entre matéria e energia mudou. Hoje se sabe que a matéria não é tão sólida e inflexível como se acreditava há tempos atrás e que existe uma forte relação entre ambas. Podemos atestar isso com experimentos que descrevem formas diferentes da matéria, como no condensado Bose-Einstein, que adquirem propriedades surreais para uma fase da matéria. Inúmeros experimentos, ou mesmo efeitos quânticos, nos mostra essa fluidez da matéria em determinadas circunstâncias. A mecânica quântica em alguma de suas teorias nos mostra ou indica que não vemos o total da nossa realidade, mas apenas uma parte dela. Nos indica que existem outras dimensões, além daquelas que conhecemos. Hoje essas teorias são ainda hipotéticas, mas que vêm ganhando cada vez mais espaço na conceituação da maioria dos físicos. Podemos citar como exemplo a teoria das cordas, a teoria da IMM, ou seja, interação de muitos mundos, ou ainda MMI, ou muitos mundos interagindo. E ainda nos indica que pode existir outros universos além do nosso. A mecânica quântica, ou física quântica, nos trouxe ainda uma outra concepção do vácuo. Hoje sabemos que o vácuo é quântico, ou seja, repleto de energia e partículas virtuais, e que o nada não existe. Mas a grande transformação que a física quântica está trazendo ao mundo é um novo paradigma. Um novo olhar sobre o mundo em que vivemos. Que esse mundo não é feito somente com matéria tão sólida e inflexível, como acreditava-se há séculos atrás. Que existem estados vibracionais, onde a matéria e até a radiação assumem formas que estão nos surpreendendo. A física quântica nos indica ainda, pelo estado de superposição e colapso da função de onda, que talvez a consciência possa exercer uma interatividade na criação de tudo o que existe. Isto não é uma afirmação, mas são indicações feitas por essa ciência que veio abalar os alicerces da ciência convencional que estávamos acostumados até então, e nos fazer olhar para além daquilo que estávamos olhando, quebrar tabus seculares e nos fazer evoluir como sociedade planetária. Embora já estarmos utilizando muitos dos benefícios da física quântica, podemos dizer que muito pouco compreendemos e descobrimos sobre essa ciência, e que muito mais tem a nos mostrar. Podemos assim esperar para os próximos anos muitas novidades advindas dessa ciência que mudou a forma de se fazer e ver ciência em nosso planeta. Um forte abraço a todos! Deixem uma curtida nesse vídeo e se inscrevam no canal para ajudá-lo a crescer. Conhecimento é fundamental na construção de um mundo melhor. A Cidade de 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 A Cidade e A Cidade de 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 A Cidade. Legenda por Sônia Ruberti